Lua é testemunha, realiza um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Do sininho de energia, do atirar lá no meu quarto Me deduzco nela, me deduzco nela Lua é testemunha, realiza um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Se perdoe o meu, tenho resposta Na imaginação, a saudade só tem de quem se gosta Vai ter paixão, se perdoe o meu, resposta Na imaginação, o que é bom da vida é viver Com o amor e o coração, é bonito E é escrito que o amor é infinito Quero atuar da solidão E ele, 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 é o que é paz É reconhação E ele, 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 é o que é paz É essa emoção Lúcio de energia, do atirar lá no seu quarto Me deduzco nela, me deduzco nela Tchau, 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 tchau.